Bom dia, meu amigo, o sol já se acordou A luz se acordava e o outro dia despertou Amanheceu um lindo dia, dá mais pura alegria Na árvore os pássaros cantam, no céu as nuvens dançam Lindo azul do céu, agora já se pode ver E num perfeito sincronismo, a lua vai se esconder Lindo azul do céu, agora já se pode ver E num perfeito sincronismo, a lua vai se esconder A função tem um beijado, tem uma porta para trabalhar Mas outros tão desesperados, quando é que isso vai mudar São sinais de um novo dia, vai descer de ser normal Não deixe que na sua vida, o dia seja sempre igual Hoje é um novo dia, a barra é o que quiser mudar Se a fé na sua vida, no seu coração O sol lhe enviará sua boa vibração Chimarros, vagabundo, vai mostrar para você O sol e a terra, o formamento é você Tinha fé na sua vida, na paz do seu amor Hoje agora é outro dia, e o sol já se acordou É, eu só quero te dizer, amor, pai Felicidade É, eu só quero dizer pra você, amor, pai Felicidade Bom dia, meu amigo O sol já se acordou A alma se renova Um novo dia despertou Amanhecer um lindo dia Dá mais pura alegria Na árvore os pássaros cantam No céu as nuvens dançam O lindo azul do céu Agora já se pode ver E no perfeito sincronismo A lua vai se esconder O lindo azul do céu Agora já se pode ver O amor já se pode ver E no perfeito sincronismo A lua vai se esconder A luz é um grande beijado A porta para trabalhar O outro serão desesperado Quando é que isso vai mudar São sinais de um novo dia Mas você disse ser normal Ser animal Não deixe que na sua vida O dia seja sempre igual Ok! O sol chegou, você acordou Chegou para iluminar Hoje é um novo dia Para o que quiser mudar Aperna a sua vida Para o seu coração O sol lhe enviará Sua boa vibração De marro, de vagabundo Vai mostrar para você O sol e a terra O armamento com você Tenha fé na sua vida Na paz do seu amor Hoje agora é outro dia E o sol já se acordou É, eu só quero te dizer Amor, pai Que felicidade É, eu só quero dizer Pra você Amor, pai Que felicidade É, eu só quero te dizer Amor, pai Que felicidade É, eu só quero dizer Pra você Amor, pai